Música Essa é uma velha história de um amor e um beijão Que eu conheço que é o amor Toda noite eu peguei de outubro É só esta idade de um Mas essa só que não me curte Eu conheço que é o desafio E ele é presente o amor O que diz que o filho é uma frase de mim Ela era prova livre a luz assim Que é a única que sou por mim Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beijador Que me beijou depois doou Pra longe de nós Pra longe de nós Saudade de um beijador Em graça de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu não me aguento sorrindo Essa é uma velha história de um antor e um beijão Que me ofereceram o amor No ano de dia que eu tomo As folhas caídas do chão As folhas caídas do chão Na estação de campinho Ai que saudade de um beijador Ai que saudade de um beijador Que me beijou depois doou O dia amanheceu tão lindo Eu não me aguento sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu não me aguento sorrindo Não me aguento sorrindo